E já são 15 anos desde a primeira Marcha das Margaridas. De 2000 pra cá, as mulheres do país estão mobilizadas e pedem em uma única voz igualdade de direitos e o fim da violência. Depois de andar quase 50 quilômetros do centro de Brasília, chegamos à chácara da dona Olena, que fica em um assentamento chamado Márcia Cordeiro Leite. Sempre sorridente, ela faz questão de mostrar a plantação de milho, que por enquanto é apenas para o consumo próprio. A dona Olena também é artesã e usa as esculturas de cerâmica para tirar um dinheiro extra. Dona Olena explica ainda que falta muita coisa no assentamento para conquistar, mas que muito também já foi feito. Isso, segundo ela, graças à união dos trabalhadores rurais. A gente só trabalha junto, só unidas. De acordo com o censo de 2010, as mulheres rurais brasileiras contribuem 42% do rendimento familiar. E a união das mulheres por meio da Marcha das Margaridas trouxe resultados. Um deles é o Pronaf Mulher, que destina 30% do total de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para uso exclusivo das mulheres do campo. Outra grande vitória da Marcha foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A Marcha não é à toa que desde 2000, são 15 anos de marcha, 15 anos de articulação, que a cada dia tem um protagonismo onde as pessoas, as mulheres se veem na marcha. Então é muito fácil mobilizar para a marcha, porque as pessoas dizem, opa, essa pauta eu me vejo, essa pauta é nossa. Então acho que para a Marcha isso é muito importante. Ela se consolida como um espaço fundamental onde as mulheres se veem, um espaço de unidade de luta das mulheres do campo, da cidade, das águas, da floresta. Então acho que para a marcha isso é muito importante. Então acho que para a marcha isso é muito importante. Então acho que para a marcha isso é muito importante.